E fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor e olha só o que temos aqui, Divun galera, pois é, no título do vídeo você já sabe o que é, que é um quadro que tem 64 pixels, é uma decoração que eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar no meu setup e eu garanto que vocês vão curtir demais isso aqui, é bem da hora, é um estilo retrô, eu não sei onde eu vou colocar aqui no meu setup, mas eu creio que vai ficar bem legal e bom, vamos fazer esse unboxing e mostrar para vocês né. E lembrando, se vocês gostam de conteúdo nesse estilo, não só nesse estilo também, mas também tem vídeo de montagem, dicas, review, tem muita coisa da hora aqui no canal, se você puder, se inscreve aqui para ficar por dentro, toda semana que tem vídeo novo e sem mais enrolação, bora para o vídeo e solta a vinheta. Eu não acredito que você ainda não ativou seu Windows original no seu PC, é sério, pode comprar agora seu Windows 11 Pro original na Case Off por R$75, basta acessar minha descrição e procurar pelo link, clicar em comprar agora e utilizar meu cupom AGC50 e você ganha 50% de desconto no ato da compra. É 15 doletas que converter não dá apenas R$75, só R$75 que vai ficar permanente no seu PC. Para ativar vai na sua barra de tarefa, pesquise por ver se o Windows está ativado, depois vai em alterar, colocar a chave que você recebe no seu e-mail, depois vai em avançar e pronto, seu Windows está original e ativo. Lembrando que no site tem também pacote Office, Windows 10 e muito mais, link na descrição. Posicionei aqui a câmera na mesa e bora fazer aquele unboxing com o nosso estilete aqui de R$3, R$4, isso aqui sim vale a pena pagar viu, eu comprei uma faca, uma caravite, que ela é mais... Segue aqui tudo e foi R$30, aí eu resolvi comprar esse aqui que custa R$3, R$4 e valeu muito mais a pena viu, isso aqui eu comprei aqui na minha cidade, então não tem como colocar o link aí para vocês. Mas o link desse produto aqui vai estar aqui na descrição sim viu galera, fique tranquilo e vamos lá fazer aquele unboxing. Uma coisa que é bem legal da Divun é que a própria embalagem de papelão já tem o nome Divun com esses desenhos retrô, é bem da hora. Então vamos lá, vamos começar aqui já rasgando essa parte, olha isso aí, a faca, esse estilete na verdade né, corta muito fácil gente, muito fácil mesmo. Já consegui ter o acesso aqui e agora é só puxar e tirar o Pixel 64 ó, ele bem protegido, bem embalado, tem mais nada aqui dentro. E tá aí ele ó galera, bonitão viu. E essa aqui é a caixa dele, já mostra como é que ele é aqui, o legal é que tem muita coisa que você pode colocar nele, exemplo aqui você consegue ver a cotação do Bitcoin, seja outras coisas como colocar o canal do YouTube, as estatísticas dos jogos que você mais joga, enfim, tem muita coisa legal aqui. Aqui é um pouquinho da traseira dele ó, olha como é que funciona, aqui você baixa o aplicativo, você instala e tem todo o acesso. Bom, vamos pegar aqui agora o estilete né, pra tirar essa proteçãozinha, ó já rasgou aqui, isso aqui sim é uma faca viu, isso aqui sim é um estilete. E tá aí ele ó, bonitão viu, ó em alto relevo. A Divun tem um acabamento muito, muito bom com seus produtos ó, o nome dele aqui ó, Pixel 64. Vamos aqui tirar a superfície né, sua tampa e olha só, Pixel 64, antes de mostrar ele né, eu quero pegar aqui as outras coisas que vem né, Isso aqui é o que? Ah, isso aqui é só pra segurar né, vai proteger, mas aqui deve ter o cabo talvez, carregador, essas coisas. Bom, aqui ó, primeira coisa que temos, já mostrando aqui logo de primeira, que é o seu cabo ó, deixa eu puxar aqui o cabo, olha só como é que é o seu cabo ó, de alta qualidade esse cabo ó gente, muito, muito bom, bem resistente. Aqui tem o nome Divun ó, bem da hora, sendo tipo C nessa ponta e USB-A na outra, e bom, esse aqui é o cabo dele. Agora temos aqui o que? O que é isso? Isso aqui eu não sei o que é, mas deixa eu tirar aqui pra descobrir. Aqui vem alguns parafusos, eu creio que é pra segurar em alguma coisa. Não sei exatamente o que deve ser, mas é uns parafusos que vem aqui, deve ser pra fixar na parede ou algo do tipo. Vamos puxar agora aqui o Divun, tá aqui ele, aqui também tem seu manual né, vamos mostrar aqui primeiro o manual. Muito bom isso aqui ó, vai deixar mais fofinho e macio né, pra proteger aqui a tela do Divun Pixel 64. E esse aqui é o seu manual de instruções, e lembrando que tem a versão em português aqui também viu, muito da hora isso aí. E agora vamos aqui remover, ó, agora vamos puxar aqui devagarzinho, com muita delicadeza, tirando. Vamos tirar aqui o lacre agora da Divun, ó, tem até o nome Divun aqui no lacre. Agora é só abrir. E tá aqui o Divun Pixel 64, ó. E aqui é a traseira dele, ó, como é que é, aqui é um todo em plástico, tem o nome aqui Divun. E veio isso aqui ó, creio que é o pezinho né, pra colocar nessa região. Acho que é isso, exatamente isso aí ó. Olha aí ó. Aí fica em pé no setup ó, bem da hora. Ele tem esses encaixes aqui nos cantos, aqui também. Creio que isso aqui é pra colocar em alguma fixação na parede. Essa outra parte aqui creio que seja pra esses parafusinhos ó, exatamente ó. Aí deve passar aqui alguma corda, alguma alça né, pra deixar em pé, levantado. Igual aqueles mercados dos Estados Unidos né, que fica dizendo open, que tá aberto, algo do tipo, e fica balançando. Creio que deve ser isso aí né. Bom, eu vou instalar aqui agora e vou ligar ele e mostrar pra vocês. Ó, acabei de ligar ele aqui e tá pedido pra configurar o Wi-Fi. Eu conectei aqui improvisado né, só conectei ele no PC por enquanto né, depois eu vou colocar num lugarzinho bem legal e mostrar pra vocês. Eu vou baixar aqui o aplicativo. O nome do aplicativo é esse aqui ó, que eu vou deixar aqui pra vocês na tela. E vou configurar direitinho e mostrar ele funcionando. Agora nesse exato momento ele tá aqui autalizando. Quando eu chegar em 100% aqui deve aparecer algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa galera, eu vou deixar pra vocês também na tela, eu mexendo no aplicativo. Como eu tô aqui com a câmera gravando, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui ou aqui a tela do celular, como é que é no aplicativo pra configurar e mexer. Ó, tá carregando aqui ó, Div 1, Pixel, ó, Pixel 64. Que da hora, viu? Será que já pode mexer e configurar? Ou tem que esperar esse aqui? Ó, tá pedindo pra conectar o Wi-Fi. E olha só, já tá funcionando galera, ó. Que legal, viu? Eu vou apagar aqui as luzes, deixar mais escuro e mostrar pra vocês aqui. Antes de apagar aqui as luzes, tem um botão aqui do lado, ó. Fui ver agora, ó. Tem um botão de desligar quando clica. Aí clica novamente, ele já liga. Isso aqui é legal. E o outro aqui, eu creio que fica alterando os efeitos, ó. Os efeitos dos pixels, né? Que tem aqui. Eu creio que seja isso aí. Olha só que legal galera. Coloquei aqui a cotação do Bitcoin, ó. E aparece em tempo real, ó. 63 mil dólares. Hoje é dia 21. Mostrando aqui no PC também, ó. Dia 21. 21 às 9 horas. 9 e... 9 e 2. Só que aqui tá marcando como se fosse de manhã, né? Mas é 9 e 2 aqui o horário. 9 e 3 agora, né? Acabou de alterar. Mas eu gostei, viu? Olha isso aqui, gente. Que da hora, viu? Que da hora. Olha só, eu coloquei o do gatinho aqui, ó. Com o DJ. Top, viu gente? Então o legal desse produto, né? Que ele é 64 por 64 pixels. Por isso que o nome dele é o Pixel 64, né? Isso aqui é bem legal galera. Pra deixar em decoração na sua casa, no seu setup. Seja na sala e também pra galera que tem uma loja game ou algo do tipo, né? Você pode pendurar, como eu falei no início do vídeo, né? Colocar em algum canto ou na parede. Colocar assim, loja aberta. Com vários efeitos acontecendo. Então clicando aqui também você consegue programar, né? E fazer várias outras funções pra ele ficar alterando, ó. Eu cliquei ali e ele colocou o do Bitcoin novamente. Tem um aqui que eu gosto demais. Que é a questão do YouTube em tempo real. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que legal. Eu coloquei um negócio de carro e apareceu esse RX-7 dando drift, ó. E olha só. Em formato pixelado. Que legal isso aqui, viu? E mostrando aqui o aplicativo, galera. O aplicativo é muito intuitivo. O legal dele é que tem a comunidade. E você consegue acessar de várias pessoas que fizeram, criaram algum, né? Então você clicando nele, você já tem um acesso. Exemplo aí, tô pegando a comunidade que tem um gatinho, algo do tipo. Aí eu acabei selecionando esse aí. Aí eu fui, entrei no perfil dessa pessoa. E cliquei. Aí automaticamente, mostrei antes no vídeo, né? Que já mostra, já vai automático isso aí. É bem legal. Fora que tem muitas opções. Eu, como gosto de carro, né? Eu fui lá, pesquisei e falei. Não, vou botar aqui alguma coisa de carro. Aí eu encontrei esse aqui que tem vários carros. E muito legal. A comunidade é bem da hora. Aí você clica, seleciona e já fica no Div1 Pixel 64. Fora que também você consegue acessar várias opções. Como colocar aí a cotação do Bitcoin, colocar aí também o seu canal no YouTube, se você é um YouTuber como eu, né? Colocando em tempo real. Você consegue colocar negócio de jogos. Tipo assim, quantos partidos você venceu, quantos partidos você perdeu. Seja qual for o jogo, se é LOL, Valorant, CS, enfim. Você consegue vincular isso aí na conta. É bem da hora. Fora outras opções também, cotação de várias criptomoedas. É bem legal esse aplicativo. Roda o relâmpago com marquinhos aí, ó. Rapaz, que da hora, ó. Isso aqui não é uma loja, galera. Isso aqui vai chamar tanta clientela. Aí a galera vai ficar falando, moço, da onde você comprou isso aqui? Isso aqui é muito top, ó. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse produto. Sim, tem a taxa, né? Com os impostos incluso. Mas é aquela questão. Diminuir um pouquinho as taxas dos produtos que são acima de 50 dólares, tá bom? Ele no AliExpress está na média de 800 a 900 reais. Mas você não vai pagar 92% de taxa. Vai ser bem menor. Porque se fosse 92% de taxa, você ia pagar mais ou menos uns 1.600 reais. Por causa do dobro, né? Seria basicamente o dobro do produto. Mas ele com as taxas vai sair nos seus 1.200, mais ou menos. Com os cupons que você for colocar na loja. Tá bom? Então é bem interessante isso aí. E olha aqui. Coloquei aqui os dados do meu canal, ó. Aqui mostra 15.200 inscritos. O nome aqui girou, chegou. Mostra também as visualizações que tem no canal, ó. 3 milhões e tanto aqui. 3 milhões e 500. E outra coisa. Aproveitando que estamos aqui. Se você puder, né? Se inscreve aqui no canal, galera. Se inscreve nesse canal. Porque estamos na meta aí de chegar a 20 mil inscritos. Até fim do ano. Se a gente chegar em 20 mil inscritos até fim do ano. Talvez eu faça um sorteio bem da hora pra vocês. Então aproveita e se inscreve. Deixa o like e ativa o sininho. Pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Eu coloquei ele aqui em cima do gabinete. Não tem muito espaço aqui. Deixa eu até ajeitar isso aqui, né? Que é a telinha pra monitorar aqui o PC. Inclusive vou deixar até o link na descrição. Quem quiser também, viu? Mas eu gostei aqui, viu? Eu pensei em colocar aqui em cima, né? Mas aí eu tinha que passar o cabo, né? Porque ele funciona via cabo, viu, galera? Esqueci de dimensionar isso aí. É via cabo. É USB. É tipo C nele. E conecta o USB no PC. Tá bom? E aí eu pensei, né? Tem que passar o cabo ali por trás. Bonitinho. E depois deixar ele aqui. Eu acho que ficaria até legal. Ou talvez, né? Colocar ali no canto. Naquela região. Mas eu ia perder a visão dele, né? Mas eu gostei ele ali, ó. Olha como é que fica assim de longe, ó. Fica bem da hora. Aí fica mostrando assim o canal, né? Quando a galera chegar aqui no quarto e ver. Cara, o que que é isso? Nossa, o cara é um youtuber. Tem muita gente que não sabe que eu trabalho sendo youtuber, né? Mas tá aí. Galera, eu gostei, viu? Pixel 64 da Divul. Top demais, viu? Como eu falei, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? Eu gostei demais disso aqui. É uma decoração muito, muito da hora. Com aquele jeitinho retrô, né? Por isso se chama Pixel 64. Pra ter algo mais retrô. Pra lembrar aqueles jogos antigos. Da época dos anos 80, das 90. Quem tinha um Super Nintendo, por exemplo. Eu tive, eu tenho até hoje um Super Nintendo. Deixo guardado ali. Mas olha só, galera. Vale muito a pena isso aqui, viu? De decoração, ó. Olha só como é que fica. Curtiu, viu? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E se puder no fim, deixa o seu like. Vai ajudar bastante a trazer mais pessoas aqui no canal. Fortalece a gente, por favor. Pra gente bater essa meta aí de 20 mil inscritos até fim do ano. Tamo nessa luta aí. E vamos vencer isso aí, viu? Conto com vocês. Conto com a nossa comunidade. Jurou, chegou. Vamos bater essa meta. Então, tá aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí